Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Lembra que eu falei que eu fui até uma banca de revista comprar a primeira edição da revista Recreio com a nova coleção de Playmobil? Eu aproveitei também para comprar essa super revista de Monster High. É galera, essa é a edição de número 22. Essa revista aqui é da empresa Abril. E é uma revista muito legal, muita gente já conhece e até coleciona. Eu não coleciono todas as revistas de Monster High, mas eu acabo comprando aquelas que me interessam assim. Se eu vejo na embalagem que tem alguma coisa legal no interior da revista, histórias, adesivos, qualquer coisa assim, eu acabo comprando. Aqui essa revista tem 32 páginas, então é uma revista até que grande galera. Tipo assim, tem várias curiosidades, eu vou ler um pouco do que está escrito na capa. Meu oráculo, descubra o que sua letra revela sobre você. Vamos ver o que mais? O mundo de Sirena Von Buu. Está aqui ó, Sirena Von Buu, olha aqui ela. Que coincidência, coloquei ela bem de cenário no vídeo e na revista fala sobre ela. Calendário de aniversários. Não se esqueça nunca de cumprimentar os seus amigos. Aqui atrás fica o calendário ó galera, para você escrever o nome do seu amigo que estiver fazendo aniversário e também o dia. Escreve aqui no quadradinho do mês. Bem legal, não é? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem muitas coisas legais. O Pereta. Vamos ver... Nossa galera, é muita coisa legal mesmo. Curiosidade sinistra. Falando sobre a Sirena Von Buu. Frank, na parte do oráculo. Uma história em quadrinhos, bem maneira, que depois eu vou ler. Eu não posso ficar olhando muito assim ó, senão eu vou ficar querendo ler a história agora. Olha, a Frank e a Laguna. Bem legal, não é? Nossa, que legal. Nathan, olha que foto maneira do Nathan. Legal hein? E aqui do lado, a Espectra. Bem legal essa revista. É o diário do Nathan. Aqui fala várias coisas sobre o Nathan. Aqui os outros híbridos. Uau, um pôster da Sirena. Olha só que legal. Um super pôster da Sirena. Que maneiro. Vamos ver o que mais que tem aqui que eu posso mostrar pra vocês. Ó, passatempos pra descobrir o nome da monstrinha. Dá só uma olhada, que legal. Vamos ver o que mais. Uou, legal. Coleção Monster High Original Grooves. Olha aqui ó, as bonecas. Bem maneiro. Bom, enfim. Vem mais outras curiosidades. Aqui a parte do horroróscopo. Eu vou ler só o de escorpião. Só pra vocês ficarem aí curiosos para saber os outros. Começou de escorpião, eu vou ler aqui pra vocês. Se você for de escorpião, escuta essa. Escorpião. Quando você realmente se interessar por alguém ou alguma coisa, se dedique a ela com todo o entusiasmo. E o resultado é um desempenho invejável. Viu, galera? Maneiro, não é? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom. Enfim. A revista é repleta de coisas legais para quem gosta de Monster High. E além de todas essas coisas que vem na revista, também vem dois super brindes. É, galera. Normalmente a revista vem apenas com um brinde. Mas nessa edição vem dois super brindes que eu vou mostrar pra vocês agora. O primeiro deles é esse conjunto aqui de pulseiras. Que eu vou mostrar pra vocês. Tem aqui com a etiqueta de Monster High. Bem legal. E eu achei essas pulseiras muito bonitas. Vou começar mostrando essa daqui, ó. Que vem com um pingente de MH, Monster High. Bem legal, não é? E aqui vem uma esclete. Com um lacinho rosa na cabeça. Metade da pulseira é azul. E a outra metade é assim. Com esses tipos de quadradinhos metalizados. Bem legal, não é? A pulseira é super bonita. Vou colocar no braço. Claro que vou. É minha. Olha aqui. Bem legal. E aí vem com essa outra aqui também, galera. Dá só uma olhada aqui maneiro. Ela é tipo aqueles spikes. Só que ela é de borracha. Ela é preta e muito legal. Também vou colocar aqui no braço. Olha só. Ficou até solto no braço, ó. Muito maneiro, hein? E agora eu vou mostrar o outro brinde, que é um super estojo de Monster High. E já começa a valer muito a pena essa revista, né? Porque já é uma revista super legal, com várias atividades, com várias histórias. Já vem essas pulseiras e também vem com esse super estojo. Pra voltar às aulas ficar ainda mais horripilante. Bem legal, não é? Ele é meio pequeno. Acho que não dá pra usar no colégio, não. Mas eu acho que no curso de inglês dá. Porque aí no curso de inglês você acaba carregando menos material. Talvez só uma caneta, lápis, lapiseira, borracha. Olha só. Por dentro ele é branco. Por fora um lado é preto. E o outro lado tem as monstrinhas. Bem maneiro. E é um estojo desses de alumínio. É um estojo de metal. Bem legal, não é? Então esses foram os brindes da revista número 22 de Monster High. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, cliquem em curtir. Se você for novo aqui no meu canal, se inscreva. E fique por dentro de todas as novidades. E até os próximos vídeos. Um abraço do amigo Peter. Tchau!